Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o medo de empreender. Esse medo todo mundo tem, só que como enfrentar esse medo e assim você ter sucesso no seu negócio online. Então fica nesse vídeo que eu estarei falando um pouco mais sobre o medo de empreender e como você superar isso. Eu não vou ficar enrolando muito, mas vamos para o primeiro passo. Bom, o primeiro passo seria você pensar que empreender seria você abrir uma grande empresa ou até mesmo uma pequena empresa. Na verdade, o empreendedor é aquele que tem uma visão, aquele que tem a mentalidade de ver oportunidades em certas coisas. Então se você pensa que empreender, você precisa ter dinheiro, na verdade você não precisa ter, digamos, inicialmente para que você possa começar o seu empreendedorismo. Na verdade, muitas pessoas ao entrar no marketing digital, que é nesse caso aqui que estou falando nesse vídeo, pode ser usado também em outras questões, em negócios que você faz offline também. Porém, esse canal é mais voltado com negócios online e marketing digital. Para quem que está começando dentro do marketing digital, pensa que vai ter que entrar com dinheiro, com investimentos altos, grandes, para que você possa iniciar e ter sucesso no marketing digital. Quando eu comecei no marketing digital, eu tive um baixo investimento. Qual foi ele? Na verdade, foi um curso que eu investi e já comecei a aplicar e fui aprendendo a trabalhar com marketing digital. Então muitas vezes não quer dizer que você vai ter que investir dinheiro no seu negócio inicialmente. Claro que o empreendedor, ele sempre vai ter essa visão de investimento, um investidor. Se você não investir no seu negócio e você achar que é empreender ou abrir uma empresa, se for o caso offline, não precisa estar fazendo investimento em dinheiro, você está enganado. No caso, pode iniciar sem, só que durante um longo prazo, você sim tem que investir dinheiro para que você possa fazer o seu negócio crescer mais e ter mais renda. Então para você começar a empreender, não precisa ter grandes investimentos iniciais, eu estou falando dentro do marketing digital. Então falando sobre empreendedorismo dentro do marketing digital, você não precisa ter inicialmente um grande investimento. Às vezes você pode até mesmo começar sem investir. O segundo passo é que você visualize o que você queira trabalhar dentro do marketing digital. Eu sou formado em direito e eu comecei a perceber oportunidades de ganhos dentro do marketing digital. O direito eu gosto muito, é um curso que eu amei fazer, porém não era algo que eu queria levar para frente. E o marketing digital me proporcionou essa possibilidade de gostar do que estou fazendo e eu amo hoje o que eu faço. Então você tem que analisar o que eu gostaria de trabalhar com marketing digital ou até mesmo em outros negócios. No seu início você tem que observar onde você quer chegar. No marketing digital, quando eu comecei, eu gostaria de chegar ao ponto de conquistar minha liberdade financeira, qualidade de vida e passar mais tempo com a minha família. Hoje eu conquistei isso. Hoje eu trabalho exclusivamente com marketing digital e eu trabalho na minha casa e a minha qualidade de vida aumentou muito mais. E principalmente a condição financeira. O terceiro passo é você analisar se você está feliz no que você está fazendo. Se você é empregado, se você está feliz trabalhando dentro da empresa, o seu cargo, ou se você é funcionário público também, se você está feliz em estar trabalhando nessa instituição. Muitas vezes a minha família veio e falou, Diogo, faz um concurso, faz um concurso para promotor, para analista. Só que hoje em dia eu verifiquei que eu não ia ser feliz no que eu estava fazendo. Eu não sou uma pessoa de ficar preso em um lugar só ou dentro de uma salinha lá, trabalhando na frente do computador. Eu quero ter essa liberdade. Até mesmo essa liberdade eu conquistei sim dentro do marketing digital. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, se surgir alguma coisa para fazer, eu posso parar tudo o que eu estou fazendo aqui no marketing digital e sair e resolver um certo problema. Ou, às vezes, sair para curtir um pouco, tomar um café com um amigo meu, ou sair um pouco. Eu vou falar uma coisa aqui, só que muitas pessoas pensam que é normal isso, só que para mim não é normal. Por exemplo, se surgir uma questão de estar resolvendo fora da empresa, se eu fosse funcionário ou funcionário do Estado, eu não poderia resolver, de uma certa forma, a qualquer momento, os meus problemas ou coisas particulares que eu gostaria. Porque, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. Quando eu era empregado na última empresa, eu simplesmente queria cortar cabelo. Falei assim, ó, eu quero sair mais cedo para poder cortar cabelo. Muitas pessoas, vocês podem até olhar e falar assim, nossa, o cara quer sair para cortar cabelo, né? Absurdo. Só que, pessoal, acho que a vida não é dessa forma. Eu acho que devemos sim ter essa liberdade de cuidar de nós, ou até mesmo fazer coisas que desejamos na hora que a gente queira. Então, por exemplo, aí eu pedi permissão, né? Tipo, era meio que cara de pau, né? Aquele cara cara de pau. Eu falei assim, ó, eu quero sair um pouco mais cedo para cortar cabelo. Tipo, eles olharam assim para mim, tipo, como assim, né? Nada a ver o que você está pedindo, entendeu? Então, assim, para mim era uma coisa normal, porque eu era essa pessoa de ter essa liberdade, de querer sair qualquer hora, horário. Eu sempre cumpria meus horários, chegava 8 horas, saia 6 horas. Só que eu também gostaria de ter essa liberdade de estar saindo em qualquer momento que eu gostaria. E isso eu conquistei no meu negócio. Eu consegui, por exemplo, parar a qualquer momento aqui e resolver meus problemas. Então, essa é uma grande diferença do marketing digital com o emprego tradicional, que no meu caso é muito melhor no marketing digital estar trabalhando, porque eu tenho essa liberdade temporal, digamos assim, e resolver qualquer coisa no momento que eu queira. Uma outra questão que eu quero trazer para você é que se você tem essa possibilidade de viajar no momento que você queira, ou você tem que obedecer certas datas para que você possa viajar. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando mais ou menos aqui, né? Bom, por isso eu gostaria de viajar, só que eu não conseguia, porque tinha metas a ser cumpridas, tinha dias que eu não poderia sair no dia que eu queira, sabe? Então, assim, eram coisas que me incomodavam muito, porque eu acho que a vida é muito leve para que você possa obedecer, assim, sabe? Não possa ter momentos que você possa descansar mesmo, e você escolher, ó, até x data, até x data, vou descansar. Por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo uma consultoria, eu estava acompanhando um amigo meu, e eu estava trabalhando aqui, aí eu parei tudo, acompanhei ele, fui até um certo local lá, e depois eu voltei com ele, ficamos batendo papo, e mesmo assim, claro, ocorrendo vendas nos meus dois negócios, não sei se vocês sabem, eu trabalho com mercado livre, e marketing digital, e mesmo assim, estava vendo vendas. E isso é uma liberdade que eu acho que eu não trocaria em nenhum momento, até hoje mesmo, eu nunca vi isso em qualquer outro tipo de emprego, que você pode sair em qualquer momento, e você mesmo assim está tendo renda, caindo dinheiro na sua conta. E isso é muito importante para mim, porque isso reflete na minha qualidade de vida. A minha situação financeira, antigamente, muitas vezes, não me possibilitava em pegar o cardápio, olhar lá e falar assim, bom, eu vou escolher esse prato aqui. Mas antes, eu sempre olhava o valor dele, olhava o valor bom, esse valor aqui eu acho que eu não quero, porque é muito caro e tal. Só que hoje, eu tenho essa possibilidade de, sim, realmente pegar lá e falar assim, hoje eu vou gastar, e eu pego e vou lá e gasto. Então, isso era algo que eu não tinha na minha vida, de pegar, chegar no restaurante, no bom restaurante, e falar assim, ó, eu quero consumir isso aqui, independente do valor que for. Claro que eu não estou falando que eu vou no restaurante hiper caro, só que assim, a minha vida financeira melhorou muito. E isso, eu comecei a perceber que, quando você melhora na sua vida financeira, a sua qualidade de vida, a sua vida fica muito mais leve. E tocando nessa questão do restaurante, e você? Você tem essa possibilidade de levar a qualquer momento a sua família para almoçar no bom restaurante? Então, isso é o que pesava também muito na minha vida. Eu queria levar a minha família, eu queria levar pessoas que eu gosto no restaurante, para que eu possa, para aproveitar esse momento único, que com certeza não voltará mais. O quarto passo, é que você mentalize onde você queira chegar. Isso é muito importante, porque muitas pessoas começam no marketing digital, a empreender, e eles não sabem onde, qual é a meta, qual que é o objetivo deles, que eles queiram chegar. A minha qualidade de vida, a minha condição financeira, e também o meu tempo, para poder sair, no momento que eu queira, esse era um dos grandes objetivos. Mas eu vou falar um negócio muito importante para você, e eu gostaria que você prestasse atenção. qual que seria o maior fracasso, do que abrir mão dos nossos sonhos, e nossas vidas. Acho que isso daí, é o maior fracasso, que a gente pode ter nas nossas vidas. Porque se um dia, eu não tive a coragem, de estar empreendendo, aqui no negócio online, se esse medo do fracasso, dominasse a minha vida, eu tenho certeza, que eu não ia conquistar, a minha liberdade financeira, a minha liberdade temporal, e a minha qualidade de vida. Então pense bem nessa questão, será que realmente, vale a pena você ter, esse medo do fracasso, ao invés de conquistar, a sua liberdade financeira, a sua liberdade temporal, e melhorar muito mais, a sua qualidade de vida? Eu tenho certeza, que você vai concordar comigo, que não vale a pena, você abrir mão, de muitas coisas boas da sua vida, só apenas, pelo medo do fracasso. E estou fazendo esse vídeo, porque eu tenho certeza, que você pode conquistar, o sucesso na sua vida. Apenas tenha coragem, e determinação, que eu tenho certeza, que você alcançará, os seus objetivos. Bom, essas aqui foram algumas dicas, de como você perder, o medo do fracasso, e você começar já, a empreender, se for o seu caso também, ou até mesmo, tirar esse medo, da sua vida, e assim, aumentar muito mais, a qualidade da sua vida. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, aqui também embaixo, porque assim, vai ajudar o nosso canal, e vai ajudar também, a comunidade, a obter, esse conhecimento, desses vídeos, que eu estou subindo aqui, no meu canal. Tchau, 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 tchau.